Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Desanimais, selvagens, soltos após um tempo Recusos, demoram tudo o que puder Lamentos de amor e pé E neste trubilhão de assentimentos Vou passar na minha dúvida do que é Desfazes desde quando surgir Faz de assalto com o início e do fim Novos testes foram anunciados Desde que chegamos pra arrumar isso aqui Nas ruas pouca coisa mudou Dando a parte dos escravos, entrou Abastece o mostro e a mente Abalaram o pente, o prazer e a dor Arradilhas pra você e pra mim Resumindo, querem que for assim Estamos se matando contra os outros E já rodo somos esses recidos ali Aqui é somente preste atenção Sendo assim que é o inimigo Ou então, continuem batendo forte Mas na direção, quem nos oferece opressão Minha missão que eu invente Dez cinquenta ou cem Não importa o valor da nota Mas sim, quanto tem Valendo e sorte Juntos negociam bem Mas pra garantir Na minha bênção, falta o pote Talvez toqueu e curtiu Vai batendo forte Ela pediu, ninguém viu Vai batendo forte Vou batendo forte Cada vez mais forte Porque as ruas cobram car E o preço pode ser a morte Minha missão que eu invente Dez cinquenta ou cem Não importa o valor da nota Mas sim, quanto tem Tá leve e sorte Juntos negociam bem Mas pra garantir Na minha bênção, falta o pote Bateu um fio Tá no seu Vai batendo forte Pedrinha abriu Vou subir Vai batendo forte Vou batendo forte Cada vez mais forte Porque as ruas cobram car E o preço pode ser a morte E o preço pode ser a morte Ou seja, cara do fofo Que pode ser a morte Tchau.